Saravá, caros amigos irmãos, umbandistas, meus irmãos, eu vou gravar um vídeo agora de ponto cantado de preto velho pra trazer muito mais alegria, pra trazer muita paz e muito amor no coração de todos vocês que toda essa negatividade, essa tristeza, essa infelicidade saia de vocês agora, tá certo? que a energia de preto velho purifique o corpo, alma, espírito, perispírito e o ambiente sagrado que você vive vamos lá eu vi no céu uma estrela correr e nas pedreiras eu vi pedra rolar eu vi no céu uma estrela correr e nas pedreiras eu vi pedra rolar foi quando eu vi os pretos velhos a aruanda e uma sereia começou a cantar olá e no seu canto ela sempre dizia que só queria ter asas pra voar pra ir ao céu buscar a estrela que brilha e os pretos velhos enfeitaram seu congá agora vamos outro oi, corre e gira meus pretos velhos, corre e gira oi, corre e gira meus pretos velhos, corre e gira os pretos pedem pra azar, mas almas pedem pros anjos os anjos pedem pra Deus que faz milagre em mim os pretos pedem pra azar, mas almas pedem pros anjos os anjos pedem a Deus que faz milagre em mim oi, corre e gira meus pretos velhos, corre e gira oi, corre e gira meus pretos velhos, corre e gira oi, corre e gira meus pretos velhos, corre e gira oi, corre e gira meus pretos velhos, corre e gira os pretos pedem pras almas, almas pedem aos anjos Os anjos pedem a Deus Quem faz milagre em mim Saravá, meus irmãos Que esse ponto cantado tire toda a energia negativa Da sua casa Que te traga paz, amor, felicidade E resplandeça toda essa luz que está dentro de você Saravá, meus irmãos de fé Que Oxalá abençoe